Pessoal, vamos falar sobre a nova Constituição que está sendo proposta pelo deputado federal Dom Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Essa notícia foi sugerida pelo Cabeça Obscena com capa de Batman. Obrigado a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, essa proposta de Constituição nova não é alguma coisa extraordinária. Aqui no Brasil, nenhuma Constituição durou muito tempo mesmo, particularmente depois da implementação da República, na época do Império, até que a Constituição durou bastante tempo. Mas desde a República, tipicamente, as Constituições aqui no Brasil duram 30 anos no máximo. Isso se você não considerar a Constituição de 1969. Porque, lembra, os militares assumiram o poder em 64, houve uma Constituição em 67. A Constituição dos militares foi em 67. E, em 69, teve uma nova Constituição, na verdade. Mas ela não foi promulgada como nova Constituição. Foi uma emenda constitucional. Só que a emenda era assim. A Constituição passa a ter o seguinte texto. E aí descreviu a Constituição inteira de novo. Ou seja, meio que é uma nova Constituição. Não tem jeito, né? Mas, enfim. Os militares, para não falar que era uma outra Constituição do zero, eles falaram que era uma emenda à Constituição anterior. Uma emenda. Vamos mudar uma coisinha aqui na Constituição. Ela passa a ser só isso aqui. Esquece tudo que tinha antes e passa a ser isso. Enfim, considerar essa Constituição também é menos de 30 anos que dura uma Constituição no Brasil. A nossa, que atual, foi de 88. Já estamos em 2021. Já passou do tempo de mudar, né? E a gente está vendo mesmo que, do jeito que as coisas estão caminhando aí, se começar a esquentar cada vez mais essa briga entre o presidente e o STF e coisa e tal, não é uma coisa totalmente inviável ser imposta uma nova Constituição. Porque, veja, Constituição é aquela coisa que eu falo para vocês. O que dá a legitimidade às leis no just-positivismo? É a Constituição. A Constituição fala que tem um Congresso que vai fazer a lei, que a lei vai passar por ali, coisa e tal, coisa e tal. A Constituição define as leis. Agora, o que dá a legitimidade à Constituição? Nada. A Constituição é criada. Muitas das vezes é imposta por um presidente ou por um ditador, por alguma coisa assim. Algumas vezes foi votada pelo Congresso, e às vezes foi votada pelo Congresso e ficou pior ainda a Constituição. A de 88 é um caso clássico, justamente por ter sido discutida no Congresso. Tinha tanto lixo ali que realmente é impressionante o quanto aquilo atrapalha a gente até hoje. Então, assim, vou deixar claro para vocês. Eu acho que essa Constituição vai vingar? Não. Eu acho que não tem nenhuma chance dessa Constituição vingar. Mas, dito isso, vamos dar uma olhada nela, ver o que ela tem de positivo, o que ela tem de negativo em relação à Constituição atual. Bom, a primeira coisa, eu dei uma olhada muito por alto, tá, gente? Para estudar isso daqui a fundo, teria que perder dias e dias estudando esse troço. Eu, infelizmente, não tenho o tempo para fazer isso. Mas, eu dei uma lida de alto geral nela e algumas coisas me agradaram. Por exemplo, o fato de que o Código Penal e Civil deixa de ser, Penal, Civil e Trabalhista, principalmente, deixa de ser competência da União e passa a ser competência estadual. Então, por exemplo, isso é uma coisa que certamente facilitaria, seria bem mais simples isso daí, porque geraria uma competição entre estados. Alguma coisa mais similar ao que acontece lá nos Estados Unidos, em que você tem leis penais diferentes em cada estado, tem leis civis diferentes em cada estado. Aqui, ele ainda fica no meio termo, tá? Em tese, a União ainda tem o direito de legislar com assuntos de, por exemplo, eleitorais. E tem mais algumas outras coisas aqui, deixa eu achar aqui. Aqui, ó, compete privativamente a União legislar sobre direito processual, eleitoral, internacional, marítimo, aeronáutico, espacial e cibernético. Então, ainda mantém algumas coisas na mão da União, mas todo o resto, que é uma parte grande, a imensa maioria das ações da justiça, a imensa maioria das leis, são do Código Civil. E o que não é do Código Civil é do Código Penal, que é outra grande coisa, né? Então, ou seja, essas coisas aqui, o que ficou de legislação para a União foi realmente pouca coisa. Isso tem uma vantagem lá nos Estados Unidos, por quê? Porque como os estados podem definir as leis de acordo com o seu interesse, um estado que seja mais liberal tende a atrair mais empresa. Então, isso acaba criando uma competição entre estados que é saudável. É lógico, o ideal, a gente sabe, seria justamente você ter uma empresa de leis privadas, ou seja, você poder escolher a legislação que você quer obedecer, independente de onde você está. Você não precisar se mudar para um outro estado ao lado para poder usufruir de uma lei que você considera melhor. Bastaria você usar aquela empresa ou aquele governo do lado, que ele manteria a segurança sobre você da mesma forma. Então, no final das contas, não é o ideal libertário, lógico, mas não é uma coisa ruim, não. Essa segregação, essa permissão de que cada estado tenha as suas leis acaba sendo positiva por isso. Como eu falei, cria-se uma competição, cria-se um mercado. Os estados ficam interessados em não ter leis muito ruins trabalhistas, por exemplo, para justamente incentivar a empresa. Se o governador for muito populista, quiser criar um monte de leis de direitos trabalhistas, que a gente sabe que não é direito coisa nenhuma, que não ajuda em nada o trabalhador, mas ainda assim, muita gente cai nesse papo, né? Mas se o governador quiser fazer um negócio muito focado nisso, vai acabar afastando empresas. Porque você trabalhar, você ter uma empresa numa região com leis trabalhistas absurdas, acaba sendo muito caro. É o que a gente vê lá nos Estados Unidos, o pessoal migrando da Califórnia para o Texas, justamente buscando mais liberdade. Com isso, você cria um incentivo para as pessoas mudarem, para o governo ser menos burocrático, menos crítico. Então, isso é uma coisa positiva, realmente. A Constituição como um todo é menor, então ela corrige um pouco do problema da Constituição de 88, que, sem dúvida alguma, é extremamente prolixa, justamente porque, como eu falei, foi discutido em plenário, e esse tipo de coisa é realmente um problema. Muitas vezes uma Constituição imposta unilateralmente é melhor do que uma discutida em plenário. Imagina botar esse pessoal do Congresso de hoje para discutir uma Constituição, a loucura que ia ficar, né? Ela tem, certamente, um foco bem liberal. Eu gostei muito também disso aqui, da questão da supremacia do contrato, ou seja, se você assinou um contrato, o contrato faz lei entre as partes, isso é uma coisa muito importante. Inclusive, do ponto de vista libertário, isso é algo muito importante. O que eu acho que isso aqui não vai vingar de forma alguma, principalmente na parte de tributos. Ela é extremamente dura com os tributos e não é isso que é o interesse do governo. O governo existe para roubar você, ele existe para colher impostos das pessoas, no final das contas. Então, eu acho impossível essa lei passar do Estado que ela está, mesmo, digamos, se o Bolsonaro fosse a favor dela de passar, porque não teria como o governo sobreviver nessa situação, com esses impostos aqui. Não me entenda mal, eu acho ótimo, eu acharia ótimo que passasse desse jeito. O que eu estou dizendo só é o seguinte, é o que eu falei. No final das contas, meu amigo, isso não é o interesse do governo, por isso que não passaria um negócio desse tipo. Ah, mas Bolsonaro pode impor essa regra. É, ele pode impor essa regra, mas, meu amigo, se ele fizer isso, ele vai ter muita oposição dentro do governo, justamente por conta disso. O governo vai ter que diminuir muito de tamanho, né? Então, no final das contas, acho positivo, não acho que vai passar, não acho que tenha chance, mas é uma coisa interessante até em termos de iniciar a discussão, coisa e tal, porque a verdade é que essa Constituição de 88 realmente já deu para dar. Aqui no Brasil não adianta, o pessoal aqui não tem essa cultura de Constituição que dura muitos séculos. E eu acho positivo, isso é bem libertário mesmo, o pessoal fica bem ciente de que Constituição, meu amigo, é um rabisco, um papelzinho rabiscado, não tem legitimidade por si só nenhuma, né? Então, é isso daí. É bacana, bacana a proposta, não achei ruim não, achei legal, mas lógico, não é libertário, não preciso deixar claro, preciso deixar claro para vocês isso, será que eu tenho que falar isso? Não, não é libertário, é uma Constituição, por definição, não é libertário. Mas, assim, em relação a que a gente tem hoje, sem dúvida alguma, é mais libertário um pouco, é mais tranquilo um pouco, é um pouco menos essa bagunça completa que tem lá de relativização de direitos. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https.2.2 barras.ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.